Planos de voo Tava tudo em cima, céu de brigadeiro sobre nós Sobre nós Pânico, pânico Perdemos a altura, puxaram no tapete voador Hoje estamos abrindo Hoje estamos separados e perdidos Mais um dia, um dia Nós seremos a maioria Pânico, que pena Panos quentes Liga tudo como está No mesmo lugar e porém Hoje estamos a perigo Hoje estamos separados e perdidos Mais um dia, um dia Nós seremos a maioria Dia Pânico 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 Eu sigo em frente Para frente eu vou Eu sigo em frente Pra frente eu vou Eu sigo em frente Pra frente eu vou Eu sigo enfrentando a roda E muita gente que não pegou Nós seremos a maioria Seremos a maioria Seremos a maioria